Música Conselheiros, procuradores e auditores do Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado participaram do seminário Desafios da Inovação, realizado no Castros Hotel e no Auditório do TCE em Goiânia. Durante todo o dia, foram ministradas palestras sobre o novo Código de Processo Civil, parceria dos órgãos públicos e sociedade, fiscalização, entre outros temas. O evento contou com palestrantes do TCE, do Tribunal de Contas da União e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O ministro defendeu a criação de câmaras de conciliação para acelerar o andamento dos processos e citou exemplos de atuação nestes casos. A integração entre órgãos também foi destacada durante o seminário. É um sistema de controle que funciona em conjunto, que pode vir a funcionar em conjunto e harmonicamente para uma melhor fiscalização e controle e assim entregar um resultado melhor à sociedade, ou seja, fazendo com que a administração pública trabalhe melhor e entregue um produto a um custo menor, com eficiência maior, mais rapidamente para a sociedade. Esse é um momento muito importante, onde nós precisamos estar preparados para entregar um produto bom para a sociedade que paga os nossos salários através dos impostos. Temos uma fiscalização firme, concomitante, constante da coisa pública. E só estando qualificados nós poderemos fazer esse tipo de trabalho. Então, evento dessa natureza, só voltado para membros dos dois tribunais, isso vem de encontro com aquilo que nós estamos procurando sempre, que é aperfeiçoar e aprimorar mais o controle externo. Para nós também podermos unificar o nosso pensamento e entendimento. E isso quem vai ganhar com isso é muito a comunidade e o próprio direcionado, porque cada vez mais vai ter segurança nas suas decisões. E isso vem enquanto aquilo que a gente procura fazer no TCM, que é justamente fazer com que as nossas decisões sejam cada vez mais sólidas para evitar qualquer outro tipo de questionamento. Além de falar da necessidade da criação das câmaras de conciliação para agilizar os processos e desafogar a justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou também do trabalho dos tribunais de contas. Segundo ele, as cortes são essenciais na fiscalização das administrações públicas. Eu tenho para mim que os tribunais de contas são importantíssimos, porque os tribunais de contas são compostos por membros que têm expertise na contabilidade pública, que o legislador não tem. De sorte que esse auxílio realizado pelo Tribunal de Contas como controle interno das despesas públicas, das contas do Estado, enfim, de todos os atos praticados que possam gerar ônus ao erário, o Tribunal de Contas é uma função absolutamente essencial para que possamos preconizar um Estado de direito.